Oi gente, tudo bem? Começando o vídeo hoje de DoorDash Eu gravei pra vocês o vídeo do Uber Eats Fazendo entrega pelo Uber E hoje eu vou gravar com o DoorDash Como vocês podem perceber, eu estou No banco do carona, porque Eu vim com a Ana Oi Ela veio me ajudar, porque assim Deixa eu colocar aqui, pra ver nós duas É muito difícil Eu fazer, dirigir Fazer entrega, pegar E gravar ao mesmo tempo, é impossível Praticamente, então assim Aí eu falei pra Ana, Ana vai comigo, porque aí eu consigo Fazer as coisas, então ela vai dirigir E aí a gente vai Fazendo simultaneamente Que vai ser mais fácil E você consegue mostrar tudo no aplicativo, né? Você mostrou? Quase não mostrei o aplicativo, porque não Dava pra mostrar, entendeu? Então eu vou mostrar direitinho pra vocês, a gente vai ligar agora O aplicativo, vai ficar online Deixa eu mostrar No DoorDash é diferente A gente tem que escolher a região que a gente quer E o horário No Uber Eats, você simplesmente coloca lá Go E aí, tipo, aonde você tiver Ele vai buscando Entregas pra você fazer, não tem horário marcado Não tem local Definido No DoorDash tem, então a gente tem que ficar só na região Que a gente vai Escolher no aplicativo Então a gente vai escolher a região de Lehigh Que é Aqui do lado de casa E tá vermelhinho, vou mostrar pra vocês o aplicativo Então a gente tá A gente tá nesse pontinho azul E essa região vermelha que é a região de Lehigh Que é pra onde a gente tá indo Tá vendo, tem a região aqui em cima também de South Jordan Sandy, Draper Que tá vermelhinho Esse cinza Eu acho que é porque não tem tanto pedido E aí lá pra cima pra Salt Lake também tá vermelhinho Então a gente vai aqui mais perto Que é em Lehigh Se a gente for aqui pra baixo Tá vendo, em Hora, em Provo Também tá tudo cinza Que é porque Tem poucos pedidos Então Vamos lá Vou colocar aqui Dash Now Tá vendo, já tá aqui O lugar E aí a gente escolhe o horário Então aqui É escolher o horário que a gente vai acabar Eu vou colocar São uma hora Agora é uma hora Então eu vou colocar três De umas três Não tá mais disponível Então De umas duas e meia Também não O que está acontecendo Não sei Peraí Então vamos lá Olha A região de Lehigh agora ficou cinza Tá vendo Mas tudo bem A gente ainda consegue Eu coloquei até as quatro horas E vou colocar aqui Start Dashing Estamos online Então a gente tem que ir aqui Pra partezinha que tem esse foguinho Que são As regiões que tem Mais pedidos É aqui do lado de casa Então tá pertinho É lá no Walmart Acabou de aparecer A primeira entrega Café Rio É aqui do lado de onde a gente tá Do lado Tipo Só atravessar a rua Não é? Não? É É É aqui do lado E Ó Oito dólares Já é com o tip, né? Aqui já aparece com o tip No Uber Não aparece Então Esse já é o valor final Que a gente vai receber Ó Chegamos Aí a gente coloca aqui Que a gente chegou E aqui eles falam Se é pra pegar no Geralmente eles falam Se é pra pegar no Drive-thru e tal Mas aqui não tem Drive-thru Tipo O restaurante é esse aqui Então A gente vai lá dentro Buscar E aqui tem todo o pedido No Uber Não tem isso A gente não vê o pedido Olha só o que eles fizeram Fecharam tudo com cadeira Aí aqui na porta Já tá o pedido É dela? Não é da Marta 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 não é nosso O nosso é Broke Broke Ó A gente tá aqui Ainda no Qual que é esse aqui mesmo? Café Rio E aí apareceu outro pedido Ó No Panda Express Você já aceitou? Uhum Então a gente vai entregar os dois Esse vermelhinho pra Broke E o azulzinho pra Amanda Hacker Que sou eu Mentira não sou eu Eu só tenho o mesmo nome que eu Mas aí fica na ordem do que? Pelo que eu entendi Fica na ordem do que você tem que fazer Você pega aqui Depois você pega aqui Mas isso aqui você não precisa nem ver Entrega esse Depois entrega esse Você não precisa nem ver Porque eles vão te mandar Você vai passar aqui É, quando a gente pega A gente tem que A gente não pegou ainda Mas quando a gente pegar A gente coloca aqui que a gente pegou A gente tem que conferir tudo Coloca que pegou Aí a gente pega o próximo Entrega e depois entrega o próximo Ó Aqui a gente acabou de pegar o pedido A gente já conferiu tudo que veio E aí Ó A gente vai colocar aqui Cadê? Marca Slide Deixa eu ver O que que eu tô falando? Ah, agora a gente tem que ir pro Panda Express Então já tá O próximo pedido já tá aqui E são 7 dólares esse Parece que quando chegar lá A gente tem que falar que chegou Quando chegar lá no É porque a gente tá bem do ladinho Ele é no mesmo mall Nossa, deu uma volta no mundo Mas o negócio é no mesmo mall Vamos lá Aqui no Panda Express Tá falando pra gente não usar o drive-thru Que seria o melhor, né? Mas tá falando pra gente não usar Deve ser porque fica muito cheio E aí demora pra gente pegar Então a gente vai ter que ir lá dentro também Eu esqueci que eu já fui num Panda Express ontem Olha aqui a luz também não E a gente tem que esperar do lado de fora Então a gente tá aqui do lado de fora esperando Quando fica pronto eles trazem aqui Pelo que eu tô entendendo Cada restaurante tem a sua forma de entregar Então eles vão colocar na observação Vai no drive-thru 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 Ou não vai no drive-thru Ou entra e pega É, eles falam também quando é pra você entrar na loja Só que aqui tem uma plaquinha escrito pra não entrar E a porta também tá trancada Então a gente não pode entrar A gente fica por fora esperando Quando fica pronto eles trazem Detalhe que a gente tá sem máscara Mas é porque a gente não tem contato com ninguém Tipo, então eu achei que não seria necessário usar máscara Nem com os clientes a gente tem contato A gente só deixa na porta Igual fiz ontem Todos eu deixei na porta Então tá tudo sob controle Ó, pegamos o pedido Panda Express tá aqui Conferimos Então A gente esqueceu de colocar que a gente chegou aqui Por isso que eles não sabiam Vai, vai meu filho Isso Yes 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 Quantas vezes eu tenho que falar Pronto, agora o próximo passo É a entrega Então tá Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Aí a gente coloca directions Ele abre no mapa Então chegamos A Amanda vai lá entregar Broke Esse não precisa tirar foto, né? Café Rio Então a gente não precisa levar o celular Não Mas aí a gente faz aqui, ó Chegamos Slide Ela vai entregar A instrução aqui Deixe Na minha porta Aí como a gente falou Que a gente chegou Eu acho que eles recebem uma notificação lá, né? Que o pedido já tá na porta Aí só bate a campainha e volta Ai que legal E aí como foi Aqui tá perguntando como foi a entrega Foi bacana Vamos ver Opções Organizado O pessoal lá da produção É organizado Foi mais ou menos Mas vou colocar aqui Mas vou colocar aqui sim A distância Foi pequena Não foi não Mas foi no mesmo lugar Então ok Vem Faz aí Esse negócio aí Easy parking sim Que é fácil de estacionar Foi rápido pra gente pegar o negócio Foi rápido de deixar lá Apesar da escada Que tomada Pronto Foi Agora vamos pro próximo Aí você aceita isso Você ganhou 13 dólares 13 dólares só nesse Ok Deu 10 dólares de chip Caramba Que homem bonzinho Olha A Dordash pagou 3 Ele pagou 10 dólares de chip Então ele pagou 10 dólares de delivery Não 3 dólares de delivery Deu 10 de chip Agora a gente vai pro próximo 15 minutos daqui caramba Vamos ver né Credo que eu vou Próxima entrega Deixe na minha porta E toque a campainha Ok Vou falar que eu chego Chegamos Não, não fala que chegou ainda não Até eu entregar Então abre a porta bem na hora Que eu entrego Já falei Ferrou Corre Ixi Abriu mesmo A porta bem na hora Eu já tinha apertado É porque não pode Ah, por causa do coronavírus Ele fechou a porta E agora ele pegou Meu Deus Ele viu que a gente tá filmando Toma, mano Toma Tem que ir embora Tchonga Ai, tá vendo Eu falei pra ela não apertar antes Eu já tinha apertado Ai, você tem que deixar a comida Depois que você deixa a comida Você aperta Que você entregou a comida Entendeu? Agora a gente tem que voltar lá A gente tá no meio do nada No meio do nada Tem uma escola aqui, ó Bem bonita essa escola Por sinal Mas a gente tá muito longe Dos restaurantes Então a gente tem que voltar Para onde a gente estava Pra gente receber outros pedidos Aqui é lindo As casas são lindas Todas novinhas Essa é uma área bem nova Inclusive eles estão ainda Construindo uns condomínios aqui É perto da minha casa Sim, eu moro no meio do nada Mas eu moro no meio do nada Um pouco menos distante Entendeu? Eu moro a sete minutos do Walmart E tá começando a ter coisas No meio do seu nada Aqui vai demorar A ter coisas no meio do seu nada Gente, exatamente Vai abrir um cosco Do lado da minha casa A gente acabou de ver Que tá construindo já Tô muito feliz Vamos lá Voltar pra lá Vocês já foram no drive-thru Sem carro Porque esse moço aqui já Ele tá a pé No drive-thru De boa A gente veio fazer um pedido Do McDonald's Então a gente entrou aqui Na filinha Do drive-thru Tava gigante Mas agora Um, dois, três carros Só na fila E uma pessoa É, e uma pessoa Quatro carros Na frente Teoricamente Acabamos de pegar aqui No McDonald's Eles mandaram a gente ficar Esperando Aqui no estacionamento Que aí eles Eles vêm e trazem aqui Só que Vem lacrado Pra gente Justamente pra não abrir Então não tem como A gente conferir A ordem A gente só vê O que tá escrito Do lado de fora Mas parece que tá tudo certo Pelo menos na notinha fiscal Tá tudo certo Ela colocou uma Observação aqui, ó Bata a campainha Só depois que você tiver Deixado lá É isso? Não É Sim Você deixa Bata a campainha E sai correndo É isso que ela quer Você deixa E bate a campainha E sai Pronto E aperto só depois Tá bom Dessa vez eu fui entregar O povo tava tudo na porta Não deu pra filmar, né? Porque se não é um exemplo Mas muito simpáticos Entreguei Eles tão ali com medo Já, ó Tão abrindo a sacola Tudo na porta Não vai dar pra mostrar Porque tá onde Mas Que linda aquela coluna Vamos falar de arquitetura Aquela coluna ali De madeira Não, as casas aqui São lindas Lindas, lindas, lindas Deixa eu ver se vai dar pra mostrar Aqui Pra vocês Essas aqui são townhouses A que a gente entregou ali Era a casa individual Mas Olha que fofo Muito fofo Uma vantagem de trabalhar com isso É que a gente conhece lugares novos Bairros novos Cidades novas Ai, aqui é muito lindo Olha que lindinho Lindinho Olha isso aqui, gente Aqui é estilo fazenda Sabe? Esse condomínio aqui E aí de fundo tem as montanhas Minhas casinhas aqui, ó E pra você que está aí se perguntando Cadê a Melanie Tá com o pai Tá em casa Tá tudo bem, tá? Melanie não É Steve 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 Que a cara Meu Deus É idêntico ao pai, né? Mas então Tá com o pai Tá bem Tá sendo alimentada Espero Só mandar uma mensagem pra ele agora Espero Tá na hora dela mamar E... Tudo em paz Mais um pedido Quanto é? 10,98? 10,98 Olha Esse tá interessante É longe? É, bem Dá aqui Dá esse telefone aqui Eu não sei, olha Eu tenho que voltar Senhor Carregando, carregando, carregando Você virar a direita Era lá onde ele estava Nossa, mas onde que cara é isso? Tem um cara ali tentando virar, ó Cuidado Eita O brasileiro Ela saiu da última faixa da esquerda E foi pra última faixa da direita Mas tá tudo certo no final Matarista é matarista A gente conseguiu, a gente conseguiu Ai que lindo que é aqui também Ai gente, tem muito condomínio lindo aqui Olha o condomínio bonitinho Muito fofo Do lado de casa aqui, a gente tá do lado do Walmart Ok, agora eu já tô em casa Inclusive já tô até de pijama E eu vou olhar aqui pra vocês O total de 3 horas de trabalho pelo DoorDash Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Temos um total de 38 dólares e 75 centavos Então deu 20 dólares a menos do que o Uber Eats No mesmo tempo Então aqui fala que Nós fizemos 4 deliveries Então no Uber eu fiz 5 E aqui eu fiz 4 E aqui mostra também Tipo, quanto que eu ganhei de entrega E quanto que eu ganhei de De Borjeta em cada um O que significa que o Uber Eats ganhou Dessa vez Tudo bem que foram dias Das semanas diferentes Mas o horário foi basicamente o mesmo Então no Uber eu fiz 1h30 Então no Uber eu fiz 1h30 Às 4h30 E o DoorDash Eu fiz... A gente fez de 1h30 Então basicamente o mesmo horário E agora eu vou falar um pouquinho sobre A diferença entre o aplicativo e outro E qual que eu acho que é melhor Então na verdade eu acho que cada um tem a sua vantagem Então no aplicativo do DoorDash Você consegue ver no mapa Quais são as regiões que tem mais procura Então por exemplo aqui pra cima Onde tá escrito Busy Tem aqui um negocinho vermelho Você sabe que é uma área que tá super... Tá tendo muitos pedidos Então o que você faz? Você vai pra aquela área Porque você vai ter mais probabilidade de pegar pedidos Ele também mostra a área vermelha aqui São as áreas também melhores pra você trabalhar No aplicativo do Uber não aparece nada Só tem um mapa E não fala absolutamente nada sobre essas áreas E também tem outra coisa No aplicativo do DoorDash tem alguns horários que você ganha extra Então você ganha 1 dólar extra a cada entrega Ou às vezes 2 dólares extra E eu sei porque aparece aqui no mapa também Então agora há pouco mesmo eu entrei aqui no aplicativo E tava mais 1 nessa área aqui de baixo E nessas duas áreas aqui de cima Tava mais 2 Então significa que a cada entrega que você fizesse nessa área Você ganharia 1 ou 2 dólares a mais O que também é muito legal E o Uber infelizmente não tem isso Outra diferença é que no DoorDash O tipo você ganha na hora Então quando você recebe a entrega A proposta que você pode aceitar ou não Você já sabe o valor final Às vezes o valor muda Então hoje por exemplo Tinha um que era 10 dólares 10,50 Quando a gente finalizou foi pra 11,20 Então a gente ganhou aí uns centavos a mais E aí ele embaixo tava falando Que o valor não era o mesmo Porque na verdade a distância era grande E aí acabou que o DoorDash completou mais um pouquinho Deu mais alguns centavos pra gente ir na entrega E no Uber você tem o valor da entrega E você só recebe o tipo depois Então a gorjeta você só vai saber quanto você vai ganhar de gorjeta Depois Assim tipo Às vezes até 1 hora depois 2 horas depois Então quando eu tava fazendo ontem Eu cheguei em casa E eu ainda não tinha recebido a última gorjeta Aí passou tipo 2 horas Que eu fui receber a gorjeta Só que ele mostra quais entregas você já recebeu E qual você ainda não recebeu E você também consegue ver Qual que é Tipo o quanto você ganhou em cada entrega de gorjeta O que é bom de um lado É ao mesmo tempo ruim do outro Se você já sabe quando você vai fazer a entrega Você já sabe o valor final Você já sabe que é aquilo que você vai ganhar E se vale a pena pra você ou não Se você não sabe se o cliente vai te dar tip Ou quanto ele vai te dar o tip Talvez ele não te dê nada Mas talvez ele te dê um tip muito bom Entendeu? E aí no DoorDash você não ganha o tip por merecimento O tip que eu tô falando é gorjeta Você não ganha a gorjeta por merecimento Você simplesmente ganha a gorjeta O cara vai lá e te dá a gorjeta E no Uber você ganha por merecimento Então se você é muito simpático e tal Se você faz a entrega direitinho Ou se o cliente vai com a sua cara Você pode ganhar um tip a mais Ou se você faz algo de errado Você vai ganhar menos Ou não vai ganhar nada talvez Mas vai de você Se você for um bom entregador de comida Você pode ganhar tips muito bons Mas basicamente é isso A diferença entre um e outro Em relação a entrega Os dois tem entrega Tipo praticamente o tempo todo Eu esperei acho que no máximo 15 minutos Entre uma entrega e outra E olha que é um dia tipo super paradinho assim Tipo começo de semana Então não é nem final de semana Sexta, sábado Que o pessoal faz muita entrega Então eu achei que os dois Estão muito bem em relação a isso E a média de ganho Eu acho que o Uber paga um pouco mais Do que o DoorDash Eu não tenho assim certeza Porque é difícil você saber Porque cada um tem uma distância diferente Sabe? Mas Tipo se a gente pegar aí Cinco entregas que eu fiz Mas é que tem o tip incluído E o tip vai de pessoa pra pessoa né Mas eu acho que o Uber Paga um pouquinho mais que DoorDash Mas os dois valem super 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 a pena Em relação ao pagamento Os dois pagam semanalmente Toda segunda-feira Então já foi automático pra minha conta Tipo nem tive que transferir nem nada E você tem também a opção de transferir antes E aí no DoorDash você paga uma taxa de 1 dólar Se você quiser transferir antes Pro cartão de débito E no Uber você paga uma taxa de 50 centavos Que eu acho uma taxa super ok Uma coisa que eu não gosto do aplicativo Do Uber É esse negócio do aplicativo Ficar travando Na hora de entrega E você ter que tirar foto E não conseguir tirar foto Aconteceu comigo três vezes Em cinco entregas Ou seja Só duas entregas Que eu consegui fazer Sem esse problema E aí é um saco Que você tem que ficar voltando Na porta do cliente Tipo tentando tirar foto Ou tem que ficar lá parado na frente E cara O cliente vai achar que você é um psicopata Porque Por que essa pessoa tá parada aqui na frente até agora Sendo que ela já me entregou comida Então Isso eu acho que eles tem que melhorar Porque tá com defeito esse negócio E olha que eu já atualizei meu aplicativo Não tá desatualizado Não é erro Do meu celular Porque qualquer outra coisa Ele funciona super bem Então eu acho que isso Eles tem que dar uma olhadinha E O que eu não gosto do aplicativo do DoorDash Basicamente Nada Ah Tem uma coisa que eu não gosto É que você tem que marcar o horário E no Uber Você simplesmente coloca lá Go E você tá online Então no DoorDash Você tem que marcar o horário E você tem que marcar o lugar Que você vai fazer Então se você colocou Que você vai fazer em Lehigh Você só pode ficar em Lehigh E no Uber não Você pode ir pra qualquer lugar Que ele vai Pegando pela sua localização E vai te Mandando Entrega E no Uber também Você não tem que marcar o horário Só que no Uber Você tem um limite de 12 horas Pra poder dirigir por dia Você dirige 12 horas Aí tem um intervalo de 6 horas E depois você pode dirigir mais 12 horas Você pode dirigir menos também Não tem problema nenhum Agora no DoorDash Eu não vi nada falando sobre isso Talvez até tenha esse limite Mas Eu não vi nada aqui no aplicativo E no mais é isso, gente Eu gostei muito dos dois aplicativos Eu acho que usar os dois Ao mesmo tempo É um pouco loucura Porque Sempre vai estar chamando Sabe E se ele começa a te chamar E você começa a negar Tipo, você tá fazendo dois aplicativos Aí você tá fazendo uma entrega no Uber Enquanto isso O seu DoorDash tá ligado E tá aparecendo lá pedido Se você ficar negando A sua taxa De aceitação De Pedidos Cai E eu acho que isso é meio ruim Sabe Tipo, pode meio que queimar seu filme Então eu não aconselho Ligar os dois Ao mesmo tempo E é isso Faz um de cada vez Porque senão Você enlouquece E o aplicativo Enlouquece também E você perde pontos E Enfim Eu não sei se essa taxa Interfere realmente Em alguma coisa Mas Eu não gosto de ver Tipo, coisas negativas Assim No meu perfil Então eu prefiro Que fique tudo 100% Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Que tenha esclarecido Alguma coisa pra vocês Qualquer coisa Deixe seu comentário Aqui embaixo Muito obrigada por assistir Se você é novo aqui no canal Aproveita e se inscreve Assim você não perde Nenhum vídeo novo Um beijo E até o próximo E até o próximo